Vamos vender boi, vamos vender boi, senão não dá tempo com você. Meu pai, vamos lá, é verdade, vamos lá então com as informações da agenda de leilões Estância Bahia, depois dessa belíssima apresentação e do urso doidão, nós vamos aqui com as informações dos grandes eventos programados pela Estância Bahia para esse final de semana. E olha que nós temos aqui na nossa agenda o melhor da pecuária brasileira. Vou iniciar a nossa rodada de informações destacando o leilão que será realizado amanhã a partir das 14 horas, horário de Brasília, é o leilão do Nelore Cometa. E hoje eu estou muito à vontade para falar desse leilão, porque eu tenho a grata satisfação de receber aqui o companheiro Adalto Franco, meu conterrâneo de Minas Gerais, cumprimentando os amigos do Canal Terra Viva. Seja bem-vindo, Adalto, boa tarde. Boa tarde, Valnei, boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação que nós temos de estar aqui hoje, nós dois lá de Minas Gerais, falando. E o Tavinho hoje está bem inspirado também, né? Está inspirado, hein? Então é muito importante ser todo mundo no alto astral. Legal. Adalto, para amanhã, 200 touros. O que o Nelore Cometa preparou para atender os amigos de todo o Brasil, em especial os clientes do Nelore Cometa? Olha, Valnei, esse ano a gente está trazendo uns animais diferenciados. O nosso trabalho dia a dia está evoluindo. A gente trabalha num foco de resultado. Esses animais vão chegar no leilão com 746 quilos, 22 meses de idade, um IQG acima de 7. Então a gente está muito à vontade, muito tranquilo, em entregar essa genética para o Brasil. É um trabalho que vem dia a dia, hora a hora, focado nos resultados. É verdade. E nós estivemos lá na fazenda, acompanhando o trabalho, fazendo a apartação dos animais. E eu prestei muita atenção numa declaração sua, Adalto, onde você destaca que o Nelore Cometa chegou no melhor da sua safra. E a gente percebe que realmente vem aí uma tourama, mas de muita qualidade, obedecendo critérios e avaliações. É isso aí, Valnei. A gente trabalha para nosso negócio. Nós usamos o sêmio, usamos os touros do nosso trabalho. E esse trabalho tem dado uns resultados muito bons para nós, dentro da nossa fazenda. E vejo o dia a dia, os animais melhorando. É uma satisfação e um orgulho para nós, Dona Nelore Cometa, é a melhor safra de touros que nós temos para entregar para o mercado. Longe de outras safras. Então, a gente fica muito grato com isso, que nossos acasalamentos, nosso trabalho de equipe, uma equipe muito forte, uma equipe muito dedicada, e mostra para nós e para fora do nosso negócio que está dando certo. Então, vamos continuar sempre nesse foco de fazer o melhor para nós, que nós podemos entregar para o mercado a mercadoria top. Legal, nós não combinamos, mas eu vi você anotando aí. Você quer destacar algum lote em específico, algum reprodutor? Se quiser, é só chamar pelo número do lote aí, Adalto, que a gente põe na tela aqui para a sua observação. Essas informações aí do qual lote, Adalto? O leilão do Nelore Cometa é amanhã, a partir das 14 horas. Esse aí é o lote? Lote 3 do leilão. Olha que touro espetacular. Isso aí sintetiza aquilo que você vinha falando, o avanço do melhoramento genético. Um touro que mostra, que expressa toda a sua evolução, o trabalho do Nelore Cometa. Esse touro, ele mostra o que essa vaca, uma vaca Calton, uma doadora nossa da fazenda. É uma vaca que é um exemplo para a gente prestar atenção e selecionar os animais dentro da pecuária, dentro da fazenda. Essa vaca, todo o leilão, vocês podem observar, ela nos entrega muitos tolos e tem várias matrizes doadoras dentro da propriedade, irmãs dele. Então, é uma linhagem dentro do Nelore Cometa, que a gente trabalha muito, é um animal agradável de se ver, os números estão melhorando. Esse animal tem confiança de mostrar para o Brasil inteiro e vender esse animal para que eles melhorem a genética das outras fazendas, porque é consistência genética total esse animal. Legal, Adalto. Muito obrigado pela participação. Nosso encontro marcado amanhã a partir das 14 horas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Valnei. Estamos aqui já na Estância Bahia, em clima de leilão e falando com nossos amigos de todo o Brasil. Vamos estar juntos amanhã, fazer o melhor do Nelore Cometa passar para a mão de outros investidores. Legal. Deixa eu pôr o Luiz Rodolfo aqui na conversa também, porque o Luiz Rodolfo é do nosso departamento comercial e ele vai falar sobre o formato do leilão, sobre as condições que nós vamos vender para atender os amigos de todo o Brasil. Anote aí, por gentileza, 14 horas deste sábado, 200 reprodutores. É a genética do Nelore Cometa que o Brasil inteiro tem a oportunidade para a aquisição. Luiz Rodolfo, vamos trabalhar em que condições no evento de amanhã. Boa tarde. Boa tarde, Valnei. Boa tarde aos amigos ligados pelo canal Terra Viva. Um leilão especialíssimo, como vocês bem frisaram, o melhor da safra já produzida no Nelore Cometa de todos os tempos. Um leilão nos formatos tradicionais de 30 parcelas, facilidades, 5 parcelas duplas, 20 parcelas mensais. Você, amigo, que precisa de alguma condição especial, entre em contato com o Departamento Comercial da Estância Bahia e busque melhores informações. Serão 96 lotes individuais com grandes animais repassadores como esse que está na tela. Dois touros de central contratados já pela Alta e pela ABS. É informação quentinha de última hora, decidida a partir... Foi decidido anteontem, então os amigos terão a chance de ficar sócio da Cometa nos lotes 1001 e 1002. Esses que o Gilson Paulo está nos mostrando na tela. Esse touro contratado pela ABS, PEC Plan, é o número 1 do intra-rebanho da safra 2020, do Nelore Cometa. E também os amigos terão a facilidade de frete jamais vista. A Cometa atendendo praticamente todo o Brasil. De acordo com o volume, rotas chegando até o Maranhão, rotas chegando até a Bahia. E os estados vizinhos serão atendidos qualquer quantidade aqui, a partir de Cáceres, chegando a todos os lugares com o Nelore Cometa. Legal, Luiz. Muito obrigado pela participação. Sem dúvida nenhuma, amanhã é uma tarde de grandes negócios. É isso aí, Vonei. Preparado com muito carinho para atender os amigos. Muita qualidade no Nelore Cometa amanhã, a partir das 14 horas de Brasília, Terra Viva e Estância Bahia. Legal, e a agenda de leilões Estância Bahia não para, em final de semana, movimentadíssima. No domingo, 14 horas, nós vamos realizar o leilão de matrizes da AgroUSB, entregando ao mercado fêmeas de muita qualidade para melhorar plantel. Perfeito, agora em 14 de agosto nós temos uma outra etapa do leilão, que é a segunda etapa do leilão Nelore Matriz, Nelore P.O. AgroUSB. A gente vem ofertando 350 matrizes, também do mesmo gabarito, uma vacada jovem, uma vacada com potencial genético extraordinário, vacada totalmente criada à pasta, adaptada. É uma vacada que está sendo preparada, mas é só mesmo para poder essa reta final do leilão. O animal está todo a pasto, todas elas foram tratadas com pouquíssimo tempo de coxo para poder se apresentar no leilão. Tenho certeza que o mercado cada vez está mais apto e está conhecendo esse trabalho da AgroUSB. E cada vez mais a gente vai conseguir entregar animais de altíssimo potencial e que vão realmente entregar resultado positivo aí na casa dos amigos pecuaristas. Temos mais uma etapa de matrizes, nós vamos vir com esse padrão. Provavelmente um pouco mais de fêmeas paridas, né? Nós vamos ter já essa vacada que está prestes a parir, aí ela vai entrar no segundo momento. E a qualidade promete ser a mesma melhor, né? A gente tem trabalhado bastante para atender o mercado, principalmente esse mercado a pasto, que é o que a gente produz, o melhor que a gente pode oferecer. Pelo Terra Viva, às 14 horas, horário de Brasília, a segunda etapa do leilão virtual de matrizes Nelore P.O. Não perca, oportunidade única para você levar o melhor do criatório paraense para a sua casa. Além de levar a genética, a AgroUSB também facilita a aquisição desses animais para você comprar, pagar e receber aí na sua propriedade. Veja só, as condições de fretes. Em um raio de 500 quilômetros, qualquer quantidade partindo de Xinguara, no sul do Pará. Adquiriu seis matrizes, a AgroUSB entrega até Santarém, em Tocantins, no Maranhão, no norte de Mato Grosso e no norte de Goiás. Carga fechada, vamos entregar em toda a malha rodoviária brasileira. Carga fechada, a entrega em todo o país, obedecendo a malha rodoviária brasileira. 30 parcelas para você adquirir e pagar as matrizes da AgroUSB na tarde do próximo domingo, imperdível aqui com a Estância Bahia. E ainda no domingo, lá no aplicativo, no aplicativo da Estância Bahia, tem o leilão produção dois elos. Leilão produção dois elos e convidados. Participação da Agropecuária JC Barbeiro, com 600 bezerros e bezerras, Nelor e Cruzamento Angos. É uma oferta especial de novilhas F1 Angos, prenhes de touros brangos. Animais localizados na Fazenda Alvorada, de Santa Luzia do Oeste. Excelentes opções para quem trabalha com todos os sistemas de produção. Também com presença confirmada, o grupo Nova Sorocabana põe à venda 600 novilhas Nelore, prontas para iniciar em um estágio de reprodução. São novilhas de primeira cria que terão uma vida longa pela frente, oferecendo maior retorno aos seus clientes. localizada em São Felipe do Oeste, próximo a Cacoal, o grupo Nova Sorocabana mantém seu projeto de integração lavoura-pecuária. Atividades que juntas otimizam os resultados da fazenda. Leilão produção dois elos e convidados. Animais de alto potencial que valorizam a qualidade da pecuária de Rondônia. Dia 14 de agosto, às 10 horas da manhã. Beleza, então você acompanhou as informações da agenda de leilões Estância Bahia. Anote aí para você não se perder e realizar bons negócios. Amanhã pela manhã nós temos o leilão Criadores do Nortão. Já vamos abrir o sinal no Terra Viva com o leilão Criadores do Nortão. Na sequência, leilão do Nelore Cometa. Domingo pela manhã, aqui com o Terra Viva, tem a central de negócios do sul de Mato Grosso. E na sequência, o leilão de matrizes da Agro USB. Transmissão exclusiva no aplicativo da Estância Bahia. 10 horas da manhã do próximo domingo, leilão produção dois elos. Leilão produção dois elos. E para encerrar o dia, leilão Criadores Vale do Guaporé. Acho que está de bom tamanho, né, Gilson Paulo? Toda a equipe Estância Bahia reunida para a realização dos melhores eventos da pecuária brasileira. Eu vou retornar a São Paulo para a sequência do Dia a Dia Rural. Desejando a você, Tavinho, e a sua equipe, e claro, aos nossos telespectadores, um excelente final de semana.